Ah, a nova casa. Pois então, eu andei vendo algumas coisas aí nas mídias e eu tô curiosíssima pra ver. Eu acho que eu vou passar lá depois pra dar uma espiada na casa, assim, fuchicada, né? E eu acho que vai ser muito bom. É uma coisa que eu sempre falei, ai, como é bom, eu quero um lugar pra me arrumar, um camarim, uma coisa assim. Agora, parece que tem, eu vou lá conferir e depois eu conto pra vocês. E tem mais salas de gravação, tem sala de aula teórica, tem o tal do camarim, que eu gostava, que é que eu tô com muita expectativa. Deve ter mais banheiros, eu quero mais banheiros também. E garagem pra botar o carro, numa casa nova, nossa. E vamos poder fazer churrasco depois da aula, né? Olha, tô torcendo também por isso. Então, assim, a tendência é, a expectativa é muito boa, eu acho que vai só melhorar. A nossa família agora tem uma casa, né? Porque a gente morava numa casa emprestada. E agora temos a nossa própria casa. Vai ser show!